E o grupo de Teatro Expressa vai apresentar no março, mês de teatro, alguns projetos, dos quais Paris, que ficará a cargo do ensanador e dramaturgo Di Fortes. E neste âmbito, Di Fortes foi desafiado a apresentar uma exposição com o título Paris na Galeria Zero Point Art em São Vicente. Pergaminhos. É assim que Di Fortes designa estes desenhos postos na Galeria Zero Point Art em São Vicente, através dos quais reúne todas as peças de teatro que já montou e enrolos. Di Fortes pode escolher montagens do fim para o princípio ou vice-versa, ainda sem as peças terem um tema. É uma espécie de arquitetura antes do espetáculo nascer. Di Fortes diz que aceitou este desafio da Patrícia Silva, do grupo Expressa, desde logo pelo nome da exposição. Eu mostro essa coisa para o crioulo de ser o Benito, um dia, abraçamos. E de lá para ali, não tinha, não... Para mim foi um desafio porque a mente que nunca tinha nada, nunca tinha arquivo de nada, nem as peças, nem os últimos 15 anos quase nunca tinha arquivo de nada, né? A não ser os pergaminhos, nem os rolos, como nada, como está a dizer. São cerca de 12 peças já exibidas e mais duas que ainda não foram apresentadas. Eu sempre desenhei as figurinhas, até, tudo que é movimento, onde dá as dinâmica, o texto, dá as dinâmica na cor, dá as dinâmica, depois a iluminação, depois tudo, de princípio a fim, onde é que é mais fácil de meter um ator também um gijirinho na boca, dizer assim, foi a maneira que vou desempenhar tudo isso. Agora, na realidade, às vezes tem tudo uma desenvoltura totalmente diferente, que é aquela transformação, que é aquele desafio, sabe, que é transtorno. Esta exposição intitulada Pari do Ator e Cidador Dramaturgo de Fortes, patente na Galeria Zero Point Arte em São Vicente, acontece dentro do projeto Espaio de Napalco. Vai acontecer neste mês, março, mês do teatro. Nós primeira atividade, basicamente, é essa exposição, onde de Fortes também expôs, esse processo, mas nem que ele criasse as peças de teatro, nem que isso é metodologia. Então, para o Polo, por que não, ele estava bem pari, esse rol, porque o Mochac é um processo novo, inovador, nunca o Moia, nem em nenhum lugar, nem na Cabo Verde. Acho que ele é a única pessoa que está a montar peças usando essa estratégia. Então, o Mochac seria uma boa ideia montar a exposição. No total, estão expostos 13 peças de teatro, duas que ainda não foram apresentadas, inclusive é uma homenagem ao músico cabo-verdeano Paulino Vieira, que dimontou desde 2012. De Fortes diz-se feliz ao ver rolos, com cerca de 12 anos, que estão a ser abertos agora com esta exposição. Obrigado. 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 Obrigado.